Vem de Bauru, a TV tem, já sabe? Não, esse é de Bauru. Não tem nada. Saí outra repenha. Saí outra repenha agora. Como você vai ter repenha? Ela só está repenha. Essa não foi chegada, não. Olha, vai se acolher, vamos lá. Dê a minha ameôpada e você vai lá, hein? Não tô mal. Está só um vento e não tenta dar a tela de ninguém. Entendeu? Ela está passando aqui, olha. É bom ter as imagens para você contar e se aconteceu isso na cozinha, acredito. Você está acampando, né? Acampando aqui. Out of the art, você está acampando. Essa saltinha que tem, que nem vir e mexe, tem essa bacana. Out of the art. Out of the art. Mãe que tem o sequestrador que ela que tá lá agora? Mãe tá fumando, tá falando, perdão. Mãe tá fumando, né? Mãe tá fumando! É... Cadê você? É... 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 Uh... Olha o outro lá Puta, moleque, velho Nossa, quantos? Um único aqui Cinco? Cinco? Quatro, quatro, velho Tem três, ó Dois Três Precisa só um pouquinho, meu Pardal Não, tem mais um, estão na parede agora Não, filho, já tem três lá dentro Não, filho, já tem três lá dentro Não tem mais um, é o quarto, não é? Não tem mais um, é o quarto, não é? Tchau 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 Tchau